Vamos correr! Lugar primitivo! Vamos ver vocês! Uau! Tá caçando parcelinho? Ibama! Prenda aí, ó! Manda uma multinha pra ele! Bora lá na Nova Expressa! Salve, rapaziada! Beleza com vocês! Tudo numa boa! Eu tô tranquilaço! Não sei os meus amigos! Não perguntei pra eles ainda! Mas eu acho que sim! Porque hoje a gente vai fazer o... Churrasco! Churrasco! Bom chimarrão! Fandando pra mulher! É disso que o velho gosta! É disso que o velho quer! É, mano! Quem é do Sul aí conhece essas músicas, né? Rapaziada, é o seguinte! Hoje a gente vai ter, não um Masterchef, e sim um Mega do Churrasco! De frente para... O Jô da Bossa! É, mano! Quem é que lembra desse lugarzinho aqui quando eu parava de barco, mano? Vários e vários vídeos eu fiz aqui, mano! Parava de barco, entendeu? Até ali eu já dei altas cagadas, mano! Aquela ali era a trilha do cocô, velho! Larguei muito a bossa ali, velho! Foi lá que tu andou, né? Vocês devem ter pisado no meu cocô, vocês não devem ter visto! Eu acho que aquela catrinha do cocô que eu passei ali do lado ali... Ah, os bichos já devem ter comido minha bossa, né, mano? Rapaziada! Mano! A gente combinou que cada semana um vai fazer um Masterchef diferente! Então cada pessoa tem o seu livre-arbítrio de escolher o que ela quer fazer! Se é churrasco ou é o que for, tá ligado? Meu Deus! Um sirei! Ai, meu Deus! Tá morto! Ai! Se faltar carne vai pra panela! E o Davi, ele resolveu então fazer espetinho, tá ligado? Ele que fez o espetinho, ele que temperou e fechou, tá ligado? Então assim, ó! Hoje ele que vai botar a mão na massa ou quem for, velho! Eu não vou botar a mão em nada! Sabe que se você fizer o churrasquinho aqui, a tendência é de passar o lanche lá em alta velocidade e jogar uma onda até aqui, tá? Eu acho que é melhor eu não fazer porque eu tava coçando o saco! Ah, eu tava coçando o cu! Qual que é o melhor? Ah, eu não sei! Ó! Ô! Top, mano! Agora bota ali, faz o carvãozinho! Mano, ó! Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó! Ó! Que gato! Deixa eu tirar aqui! Ó! Mano! Churrasquinho patrocinado pelo... E temos! Pãozinho de alho que já vai entrar, já é a primeira entrada, velho! É lógico, aperitivo! Aperitivo fino, nada! Deu espetinha! Mano, deixa eu dar uma olhada nesse espetinha aqui pra ver como é que... Nossa! Mas ele fez uma... Dobra de alho! Nossa! Bacon também botou? Não! Ai! Puxa! Puxa! Quer dizer que é linguicinha ou é gordinha? Porra! Mano! Churrasquinho misto, hein! Porra! Top, hein! Parabéns, mano! Parabéns! Tá mais bonito! Tá, e tu não vai fazer fogo? Pô, Arthur fica só caçando passarinho, né, cara? Ah, esse bicho é um monástico passarinho! Tá aqui, ó! Aqui, ó! Aqui, ó! Vou só fazer o fogo do resto desse vídeo, porque da última vez esse bicho que aconteceu, né? Uhum! Nós não conseguimos. Tem fogo aí, Arthur! Antes de continuarmos esse vídeo, queria dar uma dica muito interessante pra vocês que querem receber um dinheirinho extra, diretamente aí do conforto da sua casa usando um celular ou um computador. Então, eu vou te apresentar a Binomo. Mas agora você deve estar se perguntando, o que é Binomo? Mas senta aí, meu caro amigo, que eu vou te explicar. Binomo é uma plataforma de transações online, onde, através da análise de gráfico, você vai ver se ele tende a subir ou a descer. E o saque é feito num período de alguns minutos. Até três dias da sua conta bancária ou carteira digital do PayPal. Lembrando também que existe o risco de perda de capital. Beleza, galera? Ah, e vale lembrar também que a Binomo é somente para maiores de 18 anos. Então, se você aí, meu caro amigo, é menor de idade, pula essa etapa do vídeo agora. E para mostrar como funciona de verdade, eu vou estar fazendo uma transação, na minha conta real agora, ao vivo, para vocês. Então, eu vou migrar vocês agora para dentro da tela do meu computador. Então, essa daqui é a plataforma da Binomo. E a Binomo quer ajudar a investir o seu dinheiro. E pensando nisso, eles disponibilizaram para você, nesse link aqui na descrição, uma conta demo com 4 mil para vocês treinarem suas estratégias. E somente quando você se sentir pronto, poderá investir na sua conta real. E para fazer um depósito, é só clicar aqui em depósito. E é só escolher uma forma de pagamento. E vale lembrar que o depósito mínimo é de 40 reais. Utilizando o meu cupom que está aparecendo na tela agora, você duplicará o seu primeiro depósito. Ou seja, colocando 40 reais que é o mínimo, você receberá 80 reais. Ou colocando 100 reais, você vai receber 200 reais. E assim sucessivamente. Então, agora, eu farei uma transação aqui na minha conta real. Só clica aqui em negociação. E aqui, vou investir 100 reais. Se eu estiver analisando corretamente o gráfico, faturarei 182 reais. Vou analisar o gráfico e vou clicar para subir. E agora é só expirar alguns segundos. E estamos chegando na jeta final. 4, 3, 2, 1 e... Uou! Olha só! Previsão correta! Lucrei 182 reais! Uou! Estou muito feliz com esse investimento que eu fiz. E você aí, está esperando o quê? Para clicar no primeiro link da descrição e fazer bons investimentos aqui na Binomo? Use meu cupom que está aparecendo na tela agora e faça seu primeiro depósito duplicar. Eu já sou um binomista! E você? Ó, mano, mais ou menos isso aqui, ó. Cara, vai ficar massa aqui, né? Vai ficar legalzinho. Acho que tu está botando muito carvão. Cuida que depois tu vai queimar tudo, mano. Será? Ah, ah, ah. Pô, parece que nem fazia espetinho, cara, velho. É, mas eu botava mais carvão. Ah, botava. Botava pequenininho, né, filha? Que tu vai alimentando o fogo, né? Não pode botar nem demais a gente mesmo. Tu tem que ir alimentando o fogo. Aí ele pega fogo em cima e dora o carvão, tá ligado? Ah, meu Deus, tu vai comer o carvão. Ih, jogaram a grelha aqui, ó. Ô, cabacica do caralho. Ó, vamos esperar então ali dar uma boa aquecimento. Mano, não corta mais carvão, não corta. Chega, chega, chega. Eu vou levar esse carvão. Vai levar esse carvão ou não? Não, fica dentro do carro, né? Na próxima vez. Ó, cada carvãozinho tá 12 contas, né? É, pra próxima vez já tem. Na próxima vez já tem. E naquela vez lá que tu deixou o pão de alho um mês dentro do carro, pra depois a gente fazer. É, mas ficou gostoso? Ficou bom. Ficou com gostinha azeite. Por que tu tem que trazer isso à tona? Desgraçado. Pô, tu não vai filmar o teu próprio churrasco? Eu? É. Meu Deus. É porque acho que faz um dia que eu postei vídeo de churrasco. Mas tu pode postar daqui a um mês, então? Ia ter conteúdo? Agora que ele lembrou. Esqueceu a câmera. Vou dar mole. Ó, então é isso aí, rapaziada. Vamos esperar dar uma dourada aqui, que nem o Rony falou aqui no carpão. E a gente já volta já botando tudo na grelha. Nossa, amor. Olha aqui. Deixa eu derrubar ele aqui. Ó. Olha aqui, velho. Olha aqui, velho. Olha aqui, velho. Olha aí. Nossa senhora. Olha aí. Olha, mano. As lanchas estão pegando o preço lá, mano. Você tá doido, mano. Que delícia ter esse pão de alho aqui, velho. Rony, já vai botando as carnes ali, Rony. Vai ver o que vai fazer? Mano. Sensacional esse pão de alho, velho. Hum. Como assim? Nossa. Bom, hein? Porra. É, mano. Eu disse que não ia botar a mão na carne, mas olha o que o cara tá fazendo. Chamada de vídeo, velho. O cara que era pra cuidar da carne. Mas enfim, né? Vamos vir aqui. Não tá nada. A carne tá soltando um negócio branco, mano. Que porra é essa, velho? Sim. A gente combinou de cada semana um trazer, certo? Aí o boicu da vida e trouxe pouco. Ó, e o Arthur já tá negando. Eu acho que a próxima vez, ele vai ter que trazer o resto dos espetinhos, porque esse jeito foi pouco. Dois pra cada, mano. Mano, tu mandou mensagem tá aqui, eu vou te mandar o... Três pra cada, não falei? Tu falou nove espetinhos e mais um pão de alho já tá bom. Nove? Tu falou. Cadê? É porque eu achei que só tava nós, mas aí aí incluiu mais um, né? É, mas aí ninguém me avisou. Caralho. Mas tá bom, mano. Vale a intenção. A gente vai ter que sair daqui, vai ter que ir pro restaurante, né, Arthur? Vamos ter que, senhor. Obrigado. Eu acho que só eu. Obrigado, né? Deixa eu vir aqui. Ah, o cara que dá pra cuidar daqui, não? 20 chamadas. Aí sim, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Eu nem comecei a gravar o que ela já tava já comendo. Desgançado, mano. Agora vocês ficam reclamando assim, ó. Ah! Mas, porra, nem gravou comendo, né? Também, né? O cara... Hum, que fome, velho. Tá bom? Bom. Não sei se vocês conseguem ver, mano. Mas olha aqui a água. Bem clarinha, velho. A água tá limpa, mano, ó. Não mergulha aqui, o cara consegue chegar alguma coisa, velho. Imagina o mar, como é que não tá? Olha a linguiinha, a linguiinha. Hum. Não foi do tamanho mesmo? Não, porra, não. Câmara da câmera? O lado bom dos peitinhos tem aqui, velho. O que dizem? O que dizem? O que dizem? O que dizem? Faz rápido, come rápido. É isso aí? Hum. Faltou só farofa, mas os caras esqueceram lá no carro, né, mano? Porra, deu e bunda mole você, mano. Caraca, velho. Olha, não. Quase lá, ó. Tá dentro do cooler? Pois é, porra. Dentro do cooler? Sim. Abre ali pra ver. Mas acho que não, mano. Farofa dentro do cooler. Tá doido aí. Caralho. Pois não, tô morrendo. Olha, ó. Eu vou escolher meu outro aqui, ó. Eita, porra, mano. Vou pegar esse aqui, mano, ó. Olha só que coisa mais linda, rapaziada. Mano do céu, quase que eu caí agora, velho. Ó, pra não deixar com vocês mais com vontade agora, eu vou encerrar o vídeo, beleza? Sei que eu já deixei vocês com muita vontade. E eu sei também que em casa, mano, eu vou identificar esse vídeo e eu vou sofrer pra caralho, velho. Provavelmente eu irei estar com fome. Masterchef, mano, vire enquanto você estiver almoçando, ou jantando, ou comendo. Rapaziada, tamo junto, tá? Os peitinhos tá massa, mano. Parabéns, tá ligado? Próxima rodada agora será o Arthur, mano. O Arthur, semana que vem, vai inventar alguma coisa pra nós comer. O que ele vai fazer? Não sei. Ele vai ter uma semana pra pensar. Beijão pra quem continua até aqui. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Valeu! Tchau.